Nós temos que nos convencer que nós necessitamos conquistar a confiança internacional para investimentos dentro do Brasil, para que possamos gerar novos empregos. E não tem outra forma a não ser internalizar capitais. Nós estamos pensando em várias formas, entre as quais seria esta possibilidade de abrir para 100% de participação do capital estrangeiro também nas empresas de aviação. Assim, nitidamente, a preocupação do Senado é não entregar a possibilidade do controle acionário para um investidor estrangeiro. Claro que isso pode se resolver com os 20% também, com a cláusula Golden Share. O Senado vai aprovar os reajustes hoje dos judiciários, dos servidores. Tem algum problema para o governo? O governo já está... Não, veja só, essa era uma negociação, isso é uma coisa que tem que esclarecer bem. Essa era uma negociação que foi feita pelo governo anterior. Havia sido represado um reajuste por vários anos, o governo conseguiu uma boa negociação e o que nós fizemos foi honrar a negociação que havia sido feita, que é vantajosa em relação ao que nós temos. Por exemplo, a inflação do ano passado, quanto foi? A inflação deste ano, quanto será? E olha quanto é que nós estamos concordando que seja votado. Aquilo que foi ajustado antes e que, economicamente, é bom negócio para o governo. Quer dizer, o governo anterior fez um bom negócio para o Estado brasileiro nessa negociação.